Fala Dona Elane, tudo bom? Não esqueci da senhora não, não tinha mandado nenhuma atualização porque ainda estava com o violão prensado, depois de prensado estava fechando os furos dos pivôs e hoje que ele está produzindo algum som, que eu resolvi gravar. Bom, vamos lá, quatro parafusos de fixação, já cobri com massa de madeira, já dei alguma pigmentação para ficar pelo menos parecido, para ficar pelo menos preto e coloquei parafusos bem mais robustos dos que estavam originalmente aqui, então eu acredito que não tenhamos mais nenhum problema. Hoje o violão está afinado meio tom abaixo para ver como vai se comportar a peça, ela não tendo nenhuma movimentação, nada de estranho, amanhã eu subo o que falta da afinação para testar. Então eu acredito que sexta-feira ou talvez amanhã no final do dia eu consiga entregar para a senhora. E aí E aí Bom, a princípio, Não tenho nenhum problema Então vou ficar monitorando hoje, tá bom? Um abraço, tchau, tchau E aí Um abraço, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau